Olá pessoal do canal Universo do Cubo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do projeto Profissão Cubista e hoje vai ser o vídeo 3, onde vamos tratar de cubistas professores ou instrutores ou até mesmo vendedores de curso Ficar escrevendo aqui no papelzinho dá muito trabalho e a quantidade de views é praticamente a mesma então a partir de agora eu vou tratar isso aqui como se fosse um podcast mesmo então se por acaso você quiser aí minimizar essa aba e ficar me escutando, porque vai ser um vídeo na verdade só por áudio mesmo se você não me conhece meu nome é Henrique, eu sou o criador aqui do canal Universo do Cubo e como eu expliquei lá no vídeo 00 desse projeto, aqui eu vou tratar sobre as possíveis profissões caso você pretenda se tornar um cubista vamos lá, retomando lá o raciocínio, não existe profissão cubista, não existe sindicato de cubistas, nem greve de cubistas se você quiser se tornar uma pessoa que vive do seu hobby, resolver cubos mágicos você vai ter que seguir uma outra profissão, digamos assim por exemplo, nesse vídeo a gente vai tratar sobre uma pessoa que consegue ganhar dinheiro ensinando outras pessoas a resolver um cubo mágico meio que sendo um professor ou um instrutor ou até mesmo um vendedor de curso de como se tornar mais rápido no cubo mágico como diminuir seus tempos, como resolver determinado puzzle, 4x4, 5x5, square, piramides, etc vamos lá, quais são os principais problemas que uma pessoa que pretenda seguir esse ramo vai encontrar nessa jornada Pokémon problema número 1, por que que alguém vai pagar pra você ensinar algo que ela encontra de graça no YouTube? em muitos casos, por exemplo, vamos supor que eu queira me tornar aqui um instrutor de cubo como que eu vou conseguir cobrar dinheiro de uma pessoa pra ensinar ela algo que tá disponível de graça aqui na internet e que inclusive sou eu mesmo que tô dando o curso de graça como que eu vou cobrar dinheiro de alguém pra ensinar o método Friedrich? sendo que eu já tenho 119 vídeos do método Friedrich aqui de graça ah não, mas aí você cobra pra ensinar outro puzzle, um Megaminx tá, mas existem centenas, milhares de tutoriais do Megaminx em todas as línguas que você puder imaginar inclusive aqui no canal Universo do Cubo tem tutorial da última camada do Megaminx já houve cubistas no passado que tentaram vender cursos pra mim de como diminuir os tempos, etc mas eu sei mais do que ninguém que pra você evoluir no Cubo Mágico depende muito mais de treino, de quanto tempo você se dedica por dia para melhorar as suas solves é óbvio pessoal, que se por acaso você tiver um acompanhamento mais detalhado se você tiver um cubista experiente, com anos de prática ali do seu lado pra te dar dicas te falar o que você precisa treinar ou não analisar as suas solves ver os seus erros te indicar o melhor caminho pra você conseguir diminuir seus tempos de forma mais rápida com certeza você vai conseguir evoluir muito mais rápido do que sendo um autodidata aprendendo sozinho isso não é só pro Cubo tanto pro xadrez ou se por acaso você pretende tocar um instrumento musical um violão um violino piano sei lá, se o seu hobby for culinária eu tenho certeza absoluta que se você tiver um cozinheiro experiente te dando dicas você vai evoluir muito mais rápido a grande questão é não é obrigatório existem diversos cubistas inclusive eu que são praticamente autodidatas entre aspas por que entre aspas? porque se você for aprender sozinho você vai aprender sozinho com um vídeo no Youtube e o vídeo no Youtube é de graça então você já tá aprendendo com um professor ou com um instrutor ou você já tá vendo um curso gratuito então eu não conheço nenhum cubista que tem como profissão ser um professor, um instrutor ou vende cursos em tempo integral a pessoa só faz isso vive ensinando a resolver cubos e puzzles se por acaso você conhece alguém que consiga tirar o sustento disso eu vou pedir pra você deixar nos comentários qual é essa pessoa porque eu quero conhecê-la se ela tiver um canal no Youtube eu quero seguir também então o que acontece alguns cubistas conseguem seguir meio que esse ramo como segunda profissão então a pessoa tem uma profissão principal sei lá, por exemplo pintor, eletricista, encanador o próprio professor a pessoa é um professor de inglês professor de matemática e no tempo livre ele tem uma segunda profissão geralmente aos sábados domingos, feriados onde você consegue cobrar por aula pra ensinar uma pessoa ou outra já vou te adiantar que vai ser muito difícil você conseguir ter muitos clientes de como resolver o cubo ou até mesmo como melhorar os tempos em determinado cubo ou puzzle uma outra questão a maioria das pessoas que não sabem resolver determinado cubo, determinado puzzle são crianças ou adolescentes que nunca viram um cubo na vida conforme eu disse lá em outro vídeo da série crianças e adolescentes não tem salário ainda porque não trabalham e se por acaso for aí um pré-adolescente ou se ela ganhar uma mesada dos pais vai ser muito difícil você conseguir chegar negociar um valor pra você tirar o seu sustento sendo apenas professor, instrutor ou então vendedor de curso mesmo que seja um curso online fechou? bom, me diz aí no comentário se por acaso você tem dicas pra uma pessoa que tá tentando se tornar aí um instrutor de cubo mágico espero que você tenha conseguido aprender algo nesse vídeo e até o próximo vídeo onde nós vamos tratar sobre um escritor cubista pois é, uma pessoa que ganha vida aí vendendo livros sobre cubos mágicos fechou? então até a próxima e o vídeo sai amanhã